Eu quero sofrer, ter que ver você Eu não sairia, eu não quero Eu me pari no estreme do ventão Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu não me encerraria, a vida como ela é Eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu me encerro, eu me encerro, eu me encerro Eu viveria e repente morrer Eu gostaria todos os dias A mesma mulher Você 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 Eu gostaria de 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 você Eu me daria de ruim Hoje eu tô Eu me daria de ruim Pra virar de me Eu me daria de ruim 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 Apesar do céu Você, 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 você Você, você, você Eu não sei, eu não sei, eu não sei